Muito obrigado, fico muito feliz pela oportunidade de poder dividir com vocês e poder ser útil. Então, vou apresentar aqui brevemente, eu fico assim um pouco envergonhado toda vez que tem que me apresentar, mas é a formalidade, vamos fazer isso. Então, eu tenho, assim como o meu fofíssimo amigo Jai, eu também vim da Letras, eu fiz graduação em inglês, aí quando eu estava ali no terceiro período, eu conheci a pessoa que mais tarde seria o meu orientador, que foi o professor Carlos Gorn, que já se aposentou, aí na ocasião, quando nós nos encontramos, eu fui logo ao assunto, eu queria alguém para me orientar no aperfeiçoamento do sânsito, eu já entrei para a academia com isso na cabeça, né? Aí ele me ajudou nisso, aí quando eu já estava no terceiro período, ele disse, olha, o que você acha de fazer mestrado? O que? Posso fazer isso também? Qualquer Zé Goiaba pode fazer mestrado? Não, pode, pode sim, você consegue. Então, na época que ali na UFMG, para, assim, propor um projeto de sânscrito e ser aprovado, era, segundo ele, né, segundo o meu orientador, era necessário, assim, propor um estudo comparativo, né, para não, assim, causar tanto estranhamento. Então, ele me deu uma tarefa bem, assim, simples, né? Ali no final, não no final, não, mas no começo do século XIX, exatamente em 1808, um linguista inglês chamado William Carey. William Carey, ele estava na Índia, ele era um linguista e também era um pastor batista. O que ele fez? Ele, ele traduziu a Bíblia para o sânscrito, ele publicou isso em 1808, teve um baita trabalho, né, que ele, ele traduziu todo o Antigo Testamento e todos os evangélios. O trabalho é assim, em Hercúlio. O objetivo dele é, é, era usar aquela tradução como um instrumento proselitista. Ele tinha, assim, como leitor alvo os brámanes, né? Naquela altura, aí, no século XIX, era uma classe social que tinha, assim, muito prestígio. Então, se, é, o Carey, ele acreditava que se os brámanes dessem uma boa recepção à tradução dele, é, as pessoas mais simples, né, ficaram, assim, mais, assim, simpáticas a uma possível conversão, né? É, foi um trabalho, assim, é, claramente proselitista. Então, qual foi a tarefa proposta, né? A minha tarefa era pegar o texto sânscrito, né, lá dos evangélios, não todo, que era muita coisa, mas fazer um recorte, eu fiz só do Evangelho de João, e fazer uma crítica a tradução do Carey. Agora, pra isso, eu também teria que estudar grego, porque ele fez a tradução, foi a partir do grego, né, do grego antigo. Aí, meu professor falou assim, ó, você faz aí uns três semestres de grego, como você já tem, assim, intimidade com o sânscrito, você vai pegar rapidinho o jeito. Parefa simples, né? Aí, eu fiz isso, né, e esse, aí, essa proposta de comparação, ela se converteu no meu projeto de mestrado, né, eu fiz mestrado em sânscrito, num ambiente, assim, de comparação, né, que é o chamado sânscrito bíblico, né, porque foi um estilo que o próprio Carey criou, né, porque não existia tal coisa como sânscrito bíblico, já tem sânscrito clássico, sânscrito épico, sânscrito puro, mas não existia sânscrito bíblico, foi uma criação desse William Carey. Então, é isso, essa foi a minha trajetória acadêmica, né, e atualmente eu moro aqui em Floripa, na Praia do Campeche, e trabalho como tradutor freelancer, né, trabalho aqui, onde vocês estão vendo, trabalho em casa. Bueno, o Jai pediu, assim, pra falar algo, assim, sobre sânscrito hoje, então, eu fiquei pensando numa coisa, né, numa ocasião, um conhecido meu, ele ia publicar um artigo, ele pediu, assim, era um artigo inglês e tal, ele falou assim, Sérgio, você, o artigo já foi revisado, eu só gostaria que você lesse pra mim e desse o seu parecer. Eu falei, eu falei, cara, você quer que eu leia esse artigo de que jeito? Como que você quer que eu leia o artigo? A Liga explicou, né, o que que eu, em que que eu deveria me focar. Então, esse é um princípio básico, né, toda vez que você vai ler alguma coisa, é muito importante você, assim, ter de antemão como você vai ler, né. E, obviamente, todo mundo, assim, estuda sânscrito com o único propósito de apreciar a literatura produzindo em sânscrito, não é isso? O propósito é esse, porque, é, falar sânscrito, acha que pouca gente estuda sânscrito com o propósito de falar sânscrito? Eu mesmo não falo sânscrito. É, não falo, inclusive, por uma carência de interlocutores, né, que sânscrito vai falar com quem. Então, é, o sânscrito, ele, assim, tem um papel, assim, a habilidade no sânscrito tem, assim, um papel, um papel fundamental, né, na, na frequência à literatura produzida em sânscrito. É, quando nós lemos, é, é, um texto sânscrito, como o Mahabharata, por exemplo, eu falo isso porque eu sou um leitor do Mahabharata, tá? É, é muito importante, é, antes de tudo, é, ter uma noção da cultura daquele povo. É, tem um povo, assim, na academia que tenta ler a literatura sânscrita, mas, assim, é, leu a literatura, mas, assim, com um distanciamento, sem nenhuma boa vontade, assim, de mergulhar na cultura. Eu não sei como esse pessoal consegue fazer isso, pra mim, uma coisa é louca, porque, na verdade, a verdade, quando você traduz, você não traduz, você traduz, é, língua, só que você não traduz cultura. Cultura é um negócio intraduzível. O que você pode fazer é você mergulhar na cultura e apreciar a cultura, né? Agora, como que a pessoa vai ler um texto sânscrito sem esse nenhum respeito pela cultura, nenhum apreço pela cultura? Fica uma coisa, assim, eu acho que é uma tarefa impossível, impossível, né, de ser feita, né, você ler o texto sem apreciar a cultura e sem querer, é, deixar que essa cultura fale por si mesma, né, não é isso? É, então, quando você pega o texto como o Mahabharata, é muito importante levar em conta um termo que é praticamente a espinha dorsal da cultura védica, que é aquilo que mais pra frente ficaria cristalizado, assim, como hinduísmo. Esse termo é Purushartha. Vocês já ouviram falar desse termo, Purushartha? É, assim, esse termo? Não. Então, o Purushartha é muito importante, tá? O Purushartha, ele é um composto nominal. Uma das características do sânscrito clássico é, assim, a profusão de compostos nominais, são várias palavras, assim, aglutinadas e com relações sintáticas internas, uma coisa, assim, sobre a chique, né? Então, na palavra Purushartha, você tem um composto, que é uma palavra composto. A primeira palavra é Purushartha. Purushartha significa homem. É uma das palavras em que o sânscrito vai dizer homem. Quantas palavras que nós temos na língua portuguesa para dizer homem? Tem bastante, né? Tem? Quantas? Tem. Não, você pode pegar e falar, assim, macho, pode falar, quer dizer... Deixa eu ver... Menino, guri, piá... Ah, sim! São as várias fases do homem, né? Agora, no sânscrito, tem, assim, muitas palavras só para homem. E uma delas é Purushartha. E, no sentido, assim, mais primitivo, se você folhasse nos textos mais antigos, significa qualquer animal macho. Aí significa o Purushar, né? E, em uma acepção, assim, nos textos posteriores, você lê como homem. Então, é Purushar... Você tem Purushar e, depois, o segundo termo, né? Que é o Artha. Artha significa objetivo, propósito, meta. E, quando você vai ler esse composto, no sânscrito, nós lemos os compostos... Nós lemos da esquerda para a direita, e nós entendemos da direita para a esquerda. É como você lê em inglês, né? Porque, se você quer dizer, por exemplo, em inglês, é... Menina bonita. Como vocês dizem? Inglês? Bonita menina. Yes! Beautiful girl! É, porque você fala beautiful girl, não é isso? Beautiful girl. Beautiful girl. Quer dizer, você tem o beautiful e o girl está depois. Mas, na cabeça do falante nativo, ele entende. É uma girl que é beautiful. É uma girl que é beautiful, entende? Porque, no inglês, também é assim. Você lê da esquerda para a direita e você processa da direita para a esquerda. Você faz assim. Assim. Então, no sânsito, você faz uma atividade mental parecida. Então, na palavra purusharta, você lê que é o harta do purusha, entendeu? Assim, você tem o beautiful girl, e o mangão que é beautiful. Você tem o purusharta, você tem o harta do purusha. Ou seja, o objetivo do ser humano. A meta do ser humano. Está certo? Isso significa purusharta. Purusharta. E existem quatro tipos de purushartas. Quatro tipos de purushartas. O primeiro purusharta é o dharma. Essa palavra é famosa, né? Então, todos aqui, exceto o jai, né? O jai, ele não pode participar disso. Vocês conhecem a etimologia da palavra dharma? Não. Então, o sânscrito, ela é uma das línguas indo-europeias, exceto o grego antigo. O sânscrito é a única língua que você pode pegar praticamente todas as palavras, desmanchá-las, tirar as marcas de as flexões, né? De gênero, de número e de caso. E assim, desmanchando até chegar em unidades atômicas básicas, essenciais, né? Que nós chamamos de raízes. Como assim? Não entendi. Você pega, por exemplo, essa palavra que eu acabei de falar. A palavra dharma, né? Dharma. Dharma, ela vem da... Ela é formada a partir da raiz verbal, dhar. Faz aí. Dhar. Dhar. Por exemplo, o cara que nasceu no interior de São Paulo e naquela região do Triângulo Mineiro, ele fala por, né? Por, a língua vai lá pra trás. Aí ele fala por. Então, a raiz é... Você escreve assim, né? É D de dado, H de homey-aranha e R de rato. E você fala... Fala aí. R. 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 Esse... R é um verbo, né? Que significa segurar, né? Sustentar. Fica R. Então, depois desse R, você... Acontece o seguinte. Até a palavra se formar, a raiz, ela é tratada. Existe uma... Um tratamento da raiz. Por que que isso existe? Porque no sânscrito existe assim uma... Vamos dizer, um certo carinho, uma certa preocupação com a eufonia. A palavra tem que ser bonita, tem que ser lapidada, tem que ser eufônica. Então, a raiz, ela é tratada, num primeiro momento, ela recebe um tratamento que nós chamamos de mudança qualitativa. Então, esse... Então, esse... Ele vai se transformar em... Você vai colocar um aí. Aí, esse... Esse... Que é a vogal cerebral, se converte em... Aí, fica... Correto? Depois disso, o que que acontece? Aí, vem um sufixo nominal primário, que é o... Aí, você vai ter um tema nominal, Dharma. Aí, você formou a palavra Dharma. E vem da raiz verbal, Dharma, que significa sustentar. Portanto, Dharma, significa sustentáculo. Então, o sânscrito, ele... Ele é basicamente assim. Você pode pegar cada palavra, e assim, desmanchando, até você chegar nas raízes, nas partes essenciais. É como assim você brincar de Lego, né? Oi. E no caso de Yoga? Certo. Você quer saber da formação de Yoga, né? Isso. Então, em Yoga, a raiz que dá origem a Yoga, é a raiz verbal yud, que significa unir, né? Unir. Esse verbo yud, ele é parente do... do latim yungere, que significa também juntar. É como na roça, o pessoal fala, né? Jungir bois. Vocês conhecem esse termo? Jungir bois? É que eu sou filho de agricultor, então, eu estou acostumado com essas coisas. Então, na roça, você pega assim, dois bois, você coloca aquela canga, aquela peça de madeira assim, grande, né? E você põe assim, nos pescoços de dois bois, né? Para juntar. Então, o ato de você juntar os dois bois pelo... pelo recurso da canga, achamos isso de jungir os bois. Jungir. Esse jungir é parente lá do sânscrito, yud, que significa unir. Então, como eu falei, o sânscrito tem uma língua eufônica. Então, você tem a raiz yud, que ela vai receber o sufixo nominal primário, que é o ã. Então, ele não vai receber de qualquer forma. Então, esse yud, ele vai se transformar em yod, e vai se transformar em yoga. tudo isso para receber o A final. Então, a palavra passa por um processo, assim, de acomodação fonética, para ficar, assim, redondinha, né? Todo sânscrito funciona assim. Aí, aí as pessoas perguntam, mas qual que é o correto? É yoga ou yoga? Sempre vem essa dúvida, né? Então, no sânscrito, em princípio, todas as vogais são salmovorda. Fala aí, salmovorda. Salmovorda. Salmovorda significa fechado, tá? Fechado. Então, você sabe o que é uma vogal fechada, né? Se você fala, por exemplo, é é e é e então, no é, você abre mais a boca, não é isso? E no é, você fecha um pouquinho mais, né? Então, no sânscrito, todas as vogais são, a rigor, elas são são fechadas. Entende? Gente, é a língua da aristocracia, é a língua das elites sacerdotais. Então, esse povo não falava assim com a boca aberta. Então, tudo assim, muito assim, contínuo, né? Então, o as vogais no sânscrito, elas são assim, as agriculturas, assim, fechadas e é por isso que nós falamos, as pessoas perguntam, mas é ioga ou ioga? Eu falo nenhum dos dois. Não é nem ioga e nem ioga. Mas o que é que é, então? Porque se você fala ioga, você tem três sílabas. Ioga, três sílabas também. E ioga tem que ter duas sílabas também. Ioga, ioga. É uma semivogal. Você fala numa emissão. Você fala i-yo, i-yo. Você faz um hiato, né? Detalhe, o sânscrito não gosta de hiato. Sabia disso? O sânscrito tem pavor de hiato. Então, porque é uma língua assim, aquela prima pela eufonia. Então, sempre quando aparece um hiato no sânscrito, existe uma transformação fonológica para dissolver o hiato. Entendeu? Porque a ideia é que o som seja uma onda contínua, sem quebra. Um negócio bem pensado, né? E... Esse é o caso, por exemplo, de Govinda Ad Purusha, né? Govinda Mad Purusha, que vai de uma vez, né? Como se fosse uma onda no mar. Uhum. É, aí você está falando, né? A palavra no ambiente de prosódio, no terço versificado, né? Aí você vai juntando tudo mesmo. Porque os textos versificados, eles têm um propósito também. Eles foram feitos para memorização. Não são textos feitos para falar, né? É feito no outro ambiente. Então, eles são todos assim, né? Aglutilados. Então, a... Ele perguntou sobre yoga. Estou falando aqui sobre raízes. Então, o sânscrito funciona todo assim, né? Como você... Quando você fala de morfologia sânscrito, é como você brincar de Lego. Então, quem gosta de brincar de Lego, vai gostar de sânscrito. Não tem como. É uma coisa deliciosa. E... E conforme você estuda sânscrito, o que acontece com a sua cabeça? Você recebe, assim, um treinamento analítico. Você... Automaticamente, você passa a ver as coisas de forma analítica. De forma estrutural. Porque o sânscrito é assim. É um treinamento. Uma forma de educação e de reeducação. Quer dizer, até um sujeito assim como eu, que eu sou uma criatura médica, é conseguir ter uma noção estrutural. Imagina pessoas inteligentes, então. Pessoas assim, acima da média. Meu Deus, é uma coisa maravilhosa. Então, esse... Um dos purushatas é o Dharma, que significa sustentáculo, né? Ou aquilo que dá, assim... Que dá coerência. Que dá... Que dá substância. Então, o Dharma... Esse é o sentido mais, assim, primitivo da palavra, que é sustentáculo. E o Dharma, ele é assim... É entendido como aquilo que é essencial. Aquilo que não pode faltar. Aquilo, se eu tiro de você, você perde a sua coerência. Entende? Você deixa de ser você. Esse é o Dharma. E o Dharma, ele está em tudo, né? Até na literatura, por exemplo, você vai achar, por exemplo, expressões como niradharma. Niradharma quer dizer o Dharma da água. Porque quando você pensa em água, o que é que te vem à cabeça? Uma coisa que é líquida, que flui, que bole, né? Isso, que apaga o fogo. E aí, você pode fazer uma lista. Essas são as características da água. São as características que... Se você tirar da água, a água deixa de ser água. Entende? Ou seja, elas compõem aquilo que nós chamamos de Dharma. E... Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando você lê os textos da literatura sânscrita, essa palavra Dharma é uma palavra muito cara. É sempre bom levar isso em conta. Muito importante. Numa ocasião, eu li um texto, um texto assim, de fábulas, em que um leão meio assim, vaidoso, era um leão que morava numa caverna, lá em cima da montanha. Aí, num dia, o leão, ele acordou e ele percebeu que a sua ressaragra estava atirna. Ele percebeu que a ponta, nossa, a ponta da juba dele estava ruída. Aí, o leão, ó, quem fez isso? Então, o leão, ele descobriu que havia um ratinho, né, que morava com ele ali na caverna. Enquanto o leão dormia, o rato vinha e ruía a juba do leão. A leão pensou assim, né, é como naqueles filmes de ação. O cara está dentro de uma caverna, tem uma bomba e vai explodir. Aí, ele fala, ó, vem sair daqui. Não fica aí, meu querido. Explode junto com a bomba. Então, nesse momento, quando o leão, ele viu que a sua juba estava ruída, ele pensou, eu tenho que descobrir quem fez isso. Então, ele descobriu que era um ratinho que morava com ele ali. Né, era o hóspede não convidado que morava na caverna e ruía a juba dele. Então, o leão decidiu, preciso me livrar desse rato. Mas, o leão pensou, ah, mas eu não posso me livrar desse rato de qualquer forma. Eu preciso fazer isso de acordo com o Dharma. Aí, o que que o leão fez? Ele saiu da montanha, ele foi até a cidade e ele comprou um rato e trouxe o rato para dentro da caverna. É porque essa história faz parte de uma coletânea de textos que são fábulas para crianças, tá? Então, quando vocês nascem para crianças, vocês usam essas fábulas. Então, o leão, ele trouxe o rato para a sua caverna com o propósito de treinar o rato para pegar o gato, né? Não, desculpa. Ele foi à cidade e comprou um gato. Vocês ainda entenderam que eu fiz confusão, né? Ele foi à cidade, comprou um gato e trouxe o gato para a caverna e treinou o gato para pegar o rato. Tá certo? Agora, por que que o leão fez isso? Ele, por si mesmo, poderia matar o ratinho. Agora, por que que o leão não matou o ratinho? Com as próprias mãos. Com as próprias patas, né? Por que ele não fez isso? Adharma. Ah, porque isso era Adharma. Isso era contra o Dharma. Então, ele queria se livrar do ratinho, mas ele pensou assim, eu vou me levar desse rato de acordo com o Dharma. Então, eu vou assim encontrar um inimigo natural para combater esse ratinho. Então, foi aí que ele foi a cidade e com muito esforço, aí fala no texto, né? Com muito esforço que ele trouxe esse gatinho que estava na cidade para morar na sua caverna, ser adestrado para pegar o rato. E, eventualmente, o rato, ele foi morto naquele lugar. Então, essa história, muitas histórias assim, na literatura sânscrona, elas mostram que o Dharma é um elemento muito importante quando você deseja entender o que que é a cultura hindu ou a cultura védica, né? E, e esse Dharma, ele está, assim, presente em tudo. Inclusive, na primeira fase de uma pessoa, o Dharma, ele se faz presente na educação. Porque no mundo médico funcionava assim, né? No mundo antigo, quando a, a pessoa ainda criança, ainda pequenininha, era enviada para a escola para adquirir educação. Fica estranho porque você falar de educação hoje em dia, porque se você fala de educação hoje em dia, fica meio difícil entender o que que era educação védica. Porque, nos últimos dois séculos, toda educação, ela foi moldada para servir o mercado, não foi isso? Não é? Não concorda, Tobir? A educação ela foi moldada para servir o mercado. Tanto é que, hoje em dia, vocês vão à escola, por exemplo, e vocês aprendem função logarítmica e muitos de vocês não vão usar isso nunca na vida. Eu, eu nunca usei conhecimento de função logarítmica para fazer feijão, por exemplo, aqui em casa eu faço do mesmo jeito, sem o conhecimento de função logarítmica. Mas, no mundo védico, a educação, ela tinha outro direcionamento. é a educação, ela tinha o propósito de treinar o indivíduo nas virtudes. Olha que coisa interessante. Quer dizer, que o professor não era só aquela pessoa que estava ali para passar informação, porque informação você pega na internet. Então, isso não define o professor, né? O professor era aquela pessoa que ele transmitia, ele inspirava a virtude de um aluno. Entende? Então, o aluno, o ser humano, nos primeiros anos de vida, ele pegava a noção de Dharma. Ou seja, ele era treinado nas virtudes. Ou seja, então, tudo que o ser humano vai depois fazer ao longo da vida, ele sempre vai voltar, ele vai sempre se voltar ao Dharma. Quando você lê o Mahabharata, em todas as passagens você vai ver isso. Alguém vai tomar alguma decisão, aí pensa, mas isso está de acordo com o Dharma? Sempre é assim. E o Dharma, você aprende na primeira fase da vida, e vamos supor que no mundo védico, falando-se em, numa vida ideal, vamos supor que o ser humano vivesse, sei lá, 100 anos, que é uma expectativa bastante otimista, se a pessoa vivesse 100 anos, 25 anos da vida da pessoa eram dedicados só para absorver o Dharma. Olha que interessante. Os primeiros 25 anos da pessoa, que é a fase da educação, que nós chamamos hoje de fase não produtiva, não economicamente ativa, é quando você vai para a escola. Só que hoje você vai para a escola para pegar informação técnica, você não vai para a escola para ser treinado nas virtudes. É diferente, né? Tem um abismo entre nós aí. Então, quando o indivíduo da antiguidade védica, ele era treinado nas virtudes, ou seja, ele assimilava o Dharma, o que que acontecia? Isso normalmente era feito em comunidades que ficavam assim na festa, eram chamadas de Burukula, que é literalmente a comunidade do guru, a comunidade do mestre. Então, para essas comunidades iam crianças de diversas classes sociais. Iam crianças que eram filhos de sacerdotes, crianças que eram filhas da nobreza guerreira, que eram chatria, crianças que eram filhos dos comerciantes agricultores, que eram chamados vanshans, só a casta chundra que não ia para o Burukula, só as castas superiores que iam. Essas crianças iam para essas comunidades, para a comunidade do guru, e ali elas eram treinadas no Dharma. E, lógico, elas aprendiam outras coisas também, como lógica, gramática, política, diplomacia, elas adquiriam uma educação de nobre. Então, por volta dos 25 anos, quando a criança concluía a sua educação, ela voltava para a casa dos pais, às vezes era um príncipe que voltava para herdar o reino, às vezes era um filho de um sacerdote, às vezes era um filho de um agricultor, proprietário de terras. Então, quando esse menino saía da escola, que ele já tinha se passado pela fase do Dharma, ele ia entrar na segunda fase, no segundo Purushartha. Esse segundo Purushartha é o que chamamos de Artha. Você tem Dharma, depois vem Artha. A palavra Artha no sânscrito, no sentido mais primitivo, significa objetivo, propósito. Artha também significa recursos econômicos, entende? Não necessariamente dinheiro, porque naquela época não existia a chamada troca simbólica, que nós temos hoje de dinheiro, né? As pessoas trocavam as coisas basicamente por grãos, por cereais, então por metais preciosos, etc. era outro tipo de relação. Então, o Mirio, depois que ele recebia a educação, ele entrava depois na fase de Artha, ou seja, ele ia se desenvolver economicamente, entende isso? Ou seja, começar a trabalhar. Então, depois que ele tinha já um trabalho, que ele já tinha uma base econômica, aí ele entrava no próximo estágio, que é o estágio de calma. Falam aí, calma. Então, calma é o terceiro por no charta, que significa, primitivamente, significa desejo. Calma, que vem do verbo calma, significa desejar. Então, calma é uma fase em que o ser humano, ele tem, assim, a oportunidade de satisfazer os seus desejos. Ou seja, aí a pessoa nasce em casa, né? nos casos mais felizes, arruma uma bela esposa, aí a pessoa vai ter, assim, a oportunidade, né, de satisfazer os seus desejos, morar numa casa confortável, comer uma comidinha gostosa, essas coisas, assim, né? Ou seja, você tem a oportunidade de satisfazer os seus desejos. Mas isso não vai acontecer de qualquer forma. Vai acontecer de acordo com o Dharma, aquilo que ele recebeu lá atrás. Tá entendendo? Aí a pessoa fica muitos anos nessa fase. Aí, quando o indivíduo ele é casado, ele espere que ele tenha filhos, né? Aí nascem as crianças, os filhos crescem, também faz o mesmo caminho que o pai fez. E quando começa, e como os netinhos começam a chegar, começam a nascer as criancinhas, aí esse homem casado, juntamente com a sua esposa, eles partem para o terceiro Purusharta, né? Primeiro, ele passou pelo Dharma, que é o primeiro, né? Que é a aquisição das virtudes. Depois, ele passou para o segundo Purusharta, que é a satisfação dos desejos. não diz desculpa, ele passou para o segundo Purusharta, que é o Arta, é o desenvolvimento econômico. Depois, a satisfação dos desejos. Então, depois que o indivíduo, ele satisfaz os desejos, segundo o Dharma, o Dharma, tá certo? Que não, é, porque a cultura védica, ela era organizada de tal forma que você não vai achar tal coisa como proibido. Não tinham proibido. Até mesmo a noção de pecado, quando você vai olhar nos textos sagrados, ela até existe. Mas não é esse pecado que a gente acha lá, por exemplo, na literatura judaico-cristã, que vai, assim, se cristalizar como uma ofensa subjetiva a Deus. Não é isso. Não é isso. O pecado védico é aquele pecado que leva em conta como você é visto pelo outro. Ou seja, porque era a civilização da vergonha, né? Isso é muito forte no mundo asiático. Se você, por exemplo, se você vai hoje no Japão, você vai notar que o japonês, ele não joga lixo na rua, não é porque ele tem medo que o fiscal da prefeitura vai multá-lo. É porque ele pensa, poxa, eu vou envergonhar meu pai, minha mãe, minha família, e todos meus ancestrais. Entende? Então, essa coisa da comunidade é muito forte de como você é visto pelo outro. é a civilização da vergonha. Então, a civilização védica era a civilização da vergonha. Então, você, por vezes, você vai até encontrar a palavra papa que a gente traduz como pecado, mas é entendida de outra forma. Não é como esse pecado que engenda a culpa, né? Então, no mundo védico, você não vai achar tal coisa como proibido. Você pode fazer tudo o que você quiser, desde que seja de acordo com o Dharma. Entende? Você pode fazer o que você quiser, mas que seja de acordo com o Dharma. Ou seja, faça de tal forma que você não saia da sua coerência. Você não pica a sua coerência. Interessante isso. Inclusive, para quem assim tem a curiosidade, existe um texto chamado Chora Shastra. Chora Shastra significa, literalmente, o manual do ladrão. Você fala assim, meu Deus, até isso na literatura velha que existia, existia. O manual do ladrão. Eu até pensei numa época em pegar esse texto, traduzir e vender em Brasília e ficar rico e ganhar uma boa grana com esse texto. É o Chora Shastra. É porque, lógico, com o filtro da nossa moralidade, a nossa cultura ocidental e tal, o que quer que isso seja, quando você fica diante de uma informação dessa, você pensa, poxa, esses hindus são sacanas. Não, mas não é isso. Não é isso. A questão ali não é você fazer valoração, fazer juízo de valor. Quando você está diante do seu desejo, satisfaz do seu desejo. mas faça de acordo com o Dharma. Então, nesse livro do Chora Shasta, do Ladrão, há uma série de instruções, uma série de rituais que o ladrão tem que fazer, mas não para estimular o roubo. Olha que interessante. Em momento nenhum se estimula o roubo. A questão é a seguinte, você gosta de roubar, você é um ladrão com natureza, tá bom. Então, faça de tal forma que você se eleve gradualmente e que você retorne ao caminho da virtude. Entendeu? Aí, depois, o indivíduo fica anos e anos satisfazendo os seus desejos e são embasados pelo Arta, que é o desenvolvimento econômico, e que, por sua vez, é embasado pela virtude, que é o Darwin, que ficou lá atrás. No fim da vida, já velhinho, com os netos criados, ou então nascendo, os netos chegando, a pessoa, ela entra no quarto Purusharta, que é o Moksha. Moksha, ele vem da raiz verbal, é Muti, que significa soltar, né? Inclusive, a palavra Muco vem daí também, que a ideia de algo que escorre, Flava Mokos, ela é cognata a essa raiz verbal, sânscrita, Muti, quer dizer soltar. Então, ao fim da vida, uma pessoa que cultivou a virtude a vida toda, que ela não deixou de trabalhar, não deixou de ganhar dinheiro, ela não deixou de satisfazer os seus desejos, mas, como ela fez tudo isso de acordo, raro, ou seja, ela se esforçou para não perder a sua coerência, no fim da vida, ela vai entrar numa seguinte sintonia, na sua cabeça, vai surgir o seguinte pensamento, chegou a hora de largar tudo isso, ou seja, daí entra o quarto Purushartha, que é o Moksha, é o momento em que marido e mulher, eles deixam os filhos e eles juntos, o casalzinho de velhinhos, eles começam assim a viajar, aí eles começam a peregrinar, a viajar pelos, conhecer os lugares sagrados, fazer meditação, fazer caridade, fazer serviço voluntário, para que que eles fazem tudo isso, porque eles estão pensando na próxima encarnação, aí eles, depois eles, eventualmente eles vão para a floresta, vão para alguma comunidade, vão para os Himalaias, ou seja, o casal começa a se preparar para desencarnar, então você tem aí uma civilização em que a pessoa, desde o berço, ela se prepara para a velhice, ou seja, ela se prepara para depois continuar o círculo reencarnatório, então quando você se depara com o texto sãs, que é muito tencipente, o porucharta, que é um termo que é carésimo, usando assim, uma palavra assim mais moderna, que é carésimo, que é caríssimo, na literatura de expressão sãs, que é o porucharta, está certo? Que ele é composto de dharma, artha, kama e moksha, que traduzindo o cultivo das virtudes, o desenvolvimento econômico, que é para ganhar o uxiribidu, o money, coisa e tal, aí depois você consegue ter uma base para satisfazer os desejos, e no final da vida você já entendeu que tudo isso é temporário, aí você parte para aperfeiçoar sua consciência, aí você entra no moksha, que é a libertação ou a emancipação do espírito. Certo? Então, levem isso em conta quando vocês forem ler o Mahavara e textos similares. Ah, legal, Mokunda. Mokunda, eu tenho uma dúvida. Sim. Você pegou e falou uma coisa que é essencial, assim, para a pessoa aprender sânscrito, ele tem que entrar na cultura, ele tem que, não adianta a pessoa estar distante da cultura e querer entender o sânscrito. Mas, às vezes, pode ser que algum dos colegas, eles sintam uma certa dificuldade em aprender o sânscrito. Você tem algum conselho, assim, para poder ter essa introdução inicial do sânscrito? Bom, toda língua para ela ser aprendida, existe um fator que é essencial, que a gente chama em inglês de exposure, o fator exposição, você precisa se expor. Então, para quem quer, assim, aprender sânscrito, o mais essencial é você criar situações de exposição. Aí, você cria a sua estratégia. Primeiro, ir atrás de pessoas que também buscam a mesma coisa. E frequentar a literatura. E o caminho é esse. Basicamente, você criar situações de exposição e ir atrás de quem está olhando nessa mesma direção. E hoje, nunca foi tão fácil. Hoje, existe na internet, assim, uma possibilidade de aprendizagem que praticamente não tem fim. Não tem fim. Existem sites, assim, excelentes com recursos de dicionários, de gramáticas e de exercícios. Então, no YouTube tem canais, assim, com qualidade excelente. existe o mais de oportunidade. O mais importante é ter em mente isso. Eu preciso criar um ambiente de exposição. Porque se eu sou, por exemplo, um menino brahmana que nasceu numa comunidade de brahmanas lá no sul da Índia, eu estou feito. Meu pai é brahmana, minha mãe é brahmana, meu vizinho é brahmana. De manhã eu acordo ouvindo o Argveda. Um sáras trase shafurushah. Aí, é milésimo. Mas se você não está nessa condição, você precisa criar situações de exposição, né? Você ir pra galera, né? Legal. Eu quero saber se o aluno tem alguma dúvida, algum comentário. Professor? Oi. Pode falar. Ah, então eu vou perguntar, enquanto ela não falou. Você falou que Buruxa é homem, né? Só que a gente aprendeu em outras disciplinas, Buruxa como aquele elemento diferente de Pracrite, seria a matéria e o Buruxa algo mais, como se fosse mais do que o homem, como se fosse aquilo que dá vida ao homem, a alma, aquilo maior do que o homem. Tem alguma coisa no sânscrito que não se vê só como ser humano, mas como algo maior, a essência, o eu maior? quando você estuda a gramática sânscrito, você vai ver ali a definição do gênero masculino, aí a gramática fala assim, olha, é considerado substantivo masculino um ser vivo do sexo masculino. Aí, aí depois a definição continua, né? e todos aqueles substantivos que por analogia remetam ao sexo masculino. Então, quando você olha, por exemplo, a natureza, né? A natureza, você tem montanha, você tem vale, não é isso? Então, aí você tem também a relação de macho e febre, se você for pensar assim. Entende? Então, o sentido mais primitivo é macho. Aí tem depois os sentidos derivados, né? Porque na literatura, por exemplo, tem lá alguns atributos que são que são característicamente masculinos, como é, por exemplo, a virilidade, o valor, quando falam de virilidade, é aquela macheza, o valor guerreiro, mas isso, inclusive, até descrito na Bhagavad Gita, mas não é aquela virilidade, esse macho que é descrito na Bhagavad Gita, não é aquele macho, por exemplo, que maltrata a fêmea, é diferente. Aquele é um macho protetor, é o herói, entende? Inclusive, na Bhagavad Gita, quando é Krishna, ele usa uma palavra que é Pohrusha, que ela é derivada de Pohrusha também, que é uma palavra derivada, e significa grosseria, é grosseria. ou seja, é aquele sujeito que ele imagina que ser masculino, ele tem que ser uma coisa assim, ele tem que ser violento, ele tem que ser sujo, tem que ser rude, né? Então, isso Krishna chama de Pohrusha, e Krishna fala, e essa característica é demoníaca, isso está lá no capítulo 17, Krishna explica isso, Então, é isso, a palavra Pohrusha no sentido mais primitivo é o ser vivo do sexo masculino. Aí tem as outras acepções, aí uma acepção é essa, por exemplo, se você pega o corpo, o corpo com a alma, que é aquilo que anima o corpo, que dá consciência, é como você falou, você tem essa relação, você tem o positivo e o negativo, você tem as duas coisas, você tem a alma, que anima o corpo e você tem a matéria inerte, essas coisas. Aí, por analogia, aí você faz, você tem macho e tênue. Está, é, o que você fala, foi um prazer ficar com vocês aqui, gente tão inteligente, bonita, tênue, 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 tênue,